Aqui na minha fazenda, curtindo o Big Brother, vendo a minha filhota querida participando, vendo as reações dela, a turma ali. Olá pessoal, todo mundo ligado aí no Big Brother, todo mundo Tim Vanessa Camargo. Estou tomando um vinhozinho aqui, lá meus tesouros, meu papai e minha mamãe, e lá na tela, de vez em quando aparece a minha princesa. Tamo juntos, beijo Brasil, beijo Brasil. Ó, desculpa aí porque já tomei um pouquinho de vinho, mas está valendo, minha princesa, tamo juntos. Beijo Brasil, beijo Brasil. Ó, desculpa aí porque já tomei um pouquinho de vinho, mas está valendo.